A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro, uma operação de combate ao tráfico de drogas e contra os crimes de furtos e arrombamentos no município de Cristal. Na operação batizada de Casa Limpa, foram cumpridos quatro mandatos de busca e apreensão. Um homem de 37 anos, identificado como Celso Teixeira, foi preso por tráfico de drogas. Com indivíduos foram apreendidos 150 gramas de maconha, dinheiro e uma balança de precisão. A operação, coordenada pelo delegado Edson Ramalho, contou com a participação de mais de 14 policiais em quatro viaturas. Música Música Música